Andei por eras distâncias, vaguei um caralho exerrante, procurando alguém que me fiz esse verinho. Eu poderei dando os caminhos, Deus quiseria nos testemunhos, Deus quiseria nos testemunhos, Deus quiseria nos testemunhos, Deus quiseria nos testemunhos. Deus quiseria nos testemunhos, Deus quiseria nos testemunhos. Deus quiseria nos testemunhos, Deus quiseria nos testemunhos. Deus quiseria nos testemunhos. Deus quiseria nos testemunhos, 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 Deus quiseria nos testemunhos. Nas noites sem dias, minha noite me abriu. Eu pensei em te contar, meu Deus. Eu pensei em te contar, meu Deus. E na hora. Eu pensei em te contar, meu Deus. 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 Glória a Deus.